Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago um vídeo bastante interessante, na minha opinião. Eu hoje trago, imitei fotografias de outras youtubers, ou neste caso, outros instagramers. Portanto, eu achei engraçado o facto de estar toda a gente a tentar puxar pela sua criatividade e arranjar maneiras engraçadas de tirar fotografias em casa. Portanto, eu fui estando atenta, então, a algumas das minhas amigas e a algumas das minhas colegas de trabalho e ver o que é que elas andavam a publicar agora durante a quarentena e achei que era engraçado eu tentar imitar ou, neste caso, recriar algumas das ideias delas. A primeira pessoa que eu imitei ou que eu tentei recriar a fotografia é da Rita Serrano. Eu gostei muito desta fotografia aqui dela, do perfil dela. Ela tirou com a mão por trás da almofadinha, ela tapar o olhinho e pronto, eu não tinha restas tonalidades de cores, não tinha esta capa de edredom, não tinha a capa também de almofada, então tentei fazer tudo branquinho para tentar recriar e eu gosto imenso dessa fotografia dela, acho que foi a pressão imensa. Mas, há aqui um grande problema. Eu não gosto da minha fotografia, malta. Eu acho que não está, assim, muito parecida à dela. É assim, o pose eu tentei o máximo possível, o ângulo da câmera eu também tentei o máximo possível. Ah pá, mas eu achei que estava mesmo muito difícil. Eu acho que esta fotografia foi, se calhar, um bocadinho um fail, não está muito parecida ao dela. Eu acho, nota-se que eu não estou confortável porque eu já estava farta, porque eu não estava a conseguir ter os resultados que eu pretendia. Então, acho que esta fotografia foi mesmo a piorzita. Fiquei com imensa pena porque eu acho que esta fotografia da Rita está mesmo muito bonita, mas eu não consegui recriar. Mas, portanto, estão a ver aqui a minha tentativa já com alguma edição. A edição também está ligeiramente diferente, mas meti esta edição para salvar a fotografia, porque a fotografia sem edição, esqueçam, eu nem sequer vos mostrava. Portanto, esta é, então, a minha fotografia comparada à da Rita. A próxima fotografia que eu tirei foi a imitar ou a recriar a Adri, pronto, a Adriana Silva. Eu gostei muito desta fotografia dela, achei super criativa, em que ela está no sofá em várias posições. Portanto, como é óbvio, a minha casa não tem nada a ver com a dela. O meu sofá é de cabedal, castanho, nem sequer é tizente como o dela. Mas, pronto, tentei recriar as poses. Eu acho que as poses ficaram super parecidas. E digo-vos uma coisa, foi super fácil tirar estas fotografias. Acho que foi, não, em termos de edição, para mim foi o mais difícil de editar. Mas, em termos de tirar a fotografia em si, para mim foi o mais fácil. Eu acho que os poses, como são mais descontraídos, são poses mais do dia-a-dia, não foi tão difícil de, pronto, de imitar a Adriana. Eu até consegui pôr aqui a Rosie e eu acho que conseguimos mesmo a posição certa da Rosie de lado olhar para mim. Portanto, eu gostei muito de recriar esta fotografia. Eu achei bastante divertido. Portanto, este é, esta é, então, a Adriana e este é o meu. Lá está, eu acho que as posições estão bastante parecidas, mas lá está, as cores estão muito diferentes. Eu tentei o meu melhor. E eu gosto desta fotografia, estou muito contente com esta recriação. Obviamente, não podemos dizer que é a mesma fotografia, mas sim, eu acho que é uma boa recriação da fotografia da Adriana. Portanto, eu fiquei muito contente com esta fotografia. Já agora, se vocês estão curiosos de como é que se edita esta fotografia, basicamente é ter a câmara num tripé. Eu, por exemplo, tinha num tripé o meu telemóvel, até tirei a fotografia com o meu telemóvel. Coloquei o telemóvel sempre no mesmo sítio. E, basicamente, foi tirando fotografias em cada posição, sem o telemóvel no mesmo sítio, para que ficasse sempre igual. Depois, o que é que fizemos? Foi, basicamente, meter as três fotografias no Photoshop, pôr as três camadas e jogar com as camadas e ir apagando. Mas, lá está, isto é mais ou menos por alto, como se faz. Depois, obviamente, era preciso mostrar isto de uma forma mais detalhada. Mas, eu acho que é das minhas fotografias preferidas que eu recriei agora durante este vídeo. Portanto, estou muito contente com o resultado final. A próxima fotografia que eu recriei ou imitei foi a fotografia da Ilana Coelho, que ela tem aqui, na cama, com o Paulo, com o Bindi e com o... Ai, é o Bindi e o... Ai... O Manny, desculpa, estava-me a faltar o nome. É o Manny e o Bindi, que ela tem aqui na caminha com ela e ela tem aqui a tal frase incônica que ela meteu, amte. Eu também te amo, quando daqui até à sala, devido a estarmos em quarentena. Então, eu achei uma fotografia tão criativa e tão engraçada que eu decidi, então, fazer a minha própria versão. Como eu não tinha o João aqui comigo, eu não podia enfiar o João na cama comigo para tirar as fotografias e recriar a mesma frase. Portanto, tinha sim a Rosie e a Sophie cá. Esta é a minha versão e, neste caso, eu meti, amte. E elas responderem, eu também, mas... Mas o quê? Dá-me comida. Eu achei que, pronto, estas frases faziam sentido porque os animais só querem comida. Estou sempre a dizer que eles são morosos, mas são super interessados os animais que só querem comida. E eu fiquei muito contente com a edição desta fotografia. Acho que ficou, em termos de aparecências do conceito, acho que ficou super parecido. Estou super contente e acho que a fotografia está super. Engraçada, sem dúvida que é das minhas preferidas, se não for das minhas preferidas mesmo. E lá está. Se vocês quiserem saber como é que eu fiz a parte de edição das frases, a Lena tem nos destaques dela. Se não estiver enganada, acho que ela é capaz de ter mesmo nos destaques porque eu ainda conversei com a Lena e a Lena até me mandou um vídeo em promenor de como ela fez só para eu ter acertado que eu tinha feito tudo bem. Portanto, eu acho que ficou mesmo engraçado. Podem ver agora aqui uma foto comparada à outra. E por fim, e não mais importante, eu quis recriar esta fotografia aqui da Glória. Eu acho esta fotografia muito bonita dela e hoje em dia não se tem publicado tantos selfies. Eu sinto que as selfies entraram novamente nova agora na quarentena. Portanto, eu recriei esta fotografia dela. Eu sinto que eu fiz um bocadinho de batota. Sendo que o cenário, obviamente, que não é igual, mas eu acho que está bastante parecido em termos de que temos lá uma plantinha e temos a parede branca. Mas eu acho que fiz batota porque, obviamente, eu tinha o mesmo outfit porque a Glória veio para a Gouveia e eu tinha cá a mesma roupa. E ainda tinha o filtro dela. Portanto, podemos dizer que se calhar esta fotografia foi um bocadinho à batota porque tinha a mesma roupa e tinha o filtro. Portanto, tive basicamente a papinha toda feita. Foi basicamente só para usar. E neste caso, a Glória não tirou fotografia mesmo em selfie. Ela meteu na ring light. Eu gostei muito de tirar estas fotografias. Eu acho que tentar imitar a Glória sendo gêmea foi bastante engraçado e estranho ao mesmo tempo. Portanto, nós basicamente colocamos o telhombo na ring light e fiz conta que estava a retirar a fotografia. E pronto, eu acho que é uma fotografia muito bonita. Não há nada que se lhe diga. É uma selfie. E pronto, lá está. Eu vou agora colocar aqui as duas fotografias para vocês verem as comparações delas. E vai ser engraçado que vocês vão reclamar e comprar a fotografia e nós como gêmeas. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu diverti-me imenso gravar este vídeo. Obviamente que eu não consegui fazer tudo igual. Eu fiz mais as minhas recriações. Uma pessoa também não pode sair de casa para comprar aquela peça de roupa ou aquilo. Portanto, acho que consegui-me safar com o que tinha cá em casa. Portanto, se vocês gostassem de ver mais vídeos deste género ou até uma parte 2 deste vídeo porque há imensa gente a fazer post em casa agora durante a quarentena é só comentarem na caixa de comentários. Não se esqueçam de me seguir no meu Instagram porque vocês até podem ver também as fotografias publicadas lá. E não se esqueçam também de subscrever no canal porque é muito importante para mim. Um beijinho muito grande e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!